Winter is coming, o inverno está chegando, e não, não estamos falando de Game of Thrones, mas sim de From, que finalmente a terceira temporada saiu, ela está entre nós, e com claro, mais perguntas do que tudo. Oi, eu sou o Anderson, e se você chegou no meu canal por esse vídeo, seja bem-vindo, eu falo de filmes e séries por aqui, então deixa a tua inscrição e o like nesse vídeo se você gostar dele, e vamos falar do novo episódio que tem muita coisa acontecendo. Fica aqui nesse vídeo até o final pra entender melhor. Se o Victor é muito importante na história de From, todo mundo já sabia, mas a partir de agora, isso na série faz ele ficar num ponto central em que a trama pode girar toda em torno dele. Os pais dele saíram da cidade, ou pelo menos o pai dele. A mãe e a irmã ainda são um grande mistério, talvez elas ficaram e não sobreviveram, ou elas saíram de lá. Nesse primeiro contato ainda não ficou claro porque só foi o pai demonstrado. Tudo que a gente sabe sobre a cidade e os mistérios que cercam ela é a mesma coisa que os personagens de lá também sabem, que é quase nada. O que eles sabem eles vivenciaram há pouco tempo quando foram chegando lá por acidente. Mas o morador mais antigo ainda presente na cidade é o Victor Kavanagh, um homem de seus cinquenta e poucos anos, traumatizado e com uma mente de criança presa no corpo de um adulto sofrido. Depois que a Tabitha foi empurrada da torre do farol pelo menino de branco, ela acordou em um hospital no Maine, que coincidentemente é o local onde a família do Victor morava antes deles chegarem na cidade sem nome. E com toda certeza o menino de branco que jogou ela pra lá, já que ele guiou ela pra fora da cidade. E ele foi mostrando o caminho até ela falar com o padre e ver que lá na lancheira do Victor tinha o endereço da família dele. E tudo isso me faz pensar que tudo pode ter acontecido realmente depois que eles chegaram lá, com aquele homem que tinha uma foto que o Victor tava por trás, no caso o Christopher. Tudo pode ter acontecido naquela época, e toda a nossa teoria sobre tudo acontecer há muitos e muitos séculos atrás com outras pessoas nunca ser real. Sobre outras pessoas chegando lá de barco ainda quando não existiam carros, etc. Tudo é possibilidade em front. Eu vou deixar um vídeo aqui nos cards, e eu falo sobre essa teoria. Quando a segunda temporada acabou, então assiste lá quando acabar esse vídeo pra você compreender. O Victor, ele pode ter sido uma criança que ia ser sacrificada pra algum tipo de culto por causa das crianças de branco que também apareceram pra Tabitha. E talvez a mãe dele escondeu ele e a irmã dele, e foi em busca das outras crianças pra salvar elas. O Victor fala isso, ele diz que a mãe foi salvar as crianças lá no farol, e depois disso nunca mais ele a viu. Ele só saiu pela manhã quando encontrou todo mundo morto. Fazer um sacrifício com as crianças pode ter sido uma coisa que os moradores que estavam lá deveriam ter feito, porque alguém pode ter tido essa indicação. A Sarah tem essas comunicações que alguém fala pra ela fazer as coisas, então não é difícil que alguém também daquela época, entendeu que era pra fazer um sacrifício pra saírem de lá. Se não, qual é o sentido da mãe dele ter ido salvar as outras crianças que estavam lá no farol? É porque ela não concordava com aquilo, mesmo que fosse pra sair daquele lugar. E a gente vai descobrir isso já no próximo episódio, se só quem tá agora aqui fora é o pai, ou se a mãe e a irmã do Victor também estão vivas. Muita gente achou que a Tabitha ia encontrar com a irmã do Victor, mas pra nossa surpresa acabou sendo com o pai dele. Outra coisa também que a série acabou jogando assim no ar pra gente foi sobre o fantasma do padre Catery. O Boyd pergunta pra ele o que é que ele é, já que a esposa dele não parecia ser a esposa dele, já que ela fez de tudo pra ele não quebrar a caixa da bailarina que liberou o pessoal da maldição, ou seja, a esposa dele não parecia ser a mesma pessoa quando tava em vida. Isso me faz pensar que talvez algumas pessoas ainda continuem vivas em algum lugar da cidade, ou que só algumas se manifestem, mesmo depois de terem morrido. E ainda existe aquela teoria que as pessoas, ao morrer dentro da cidade, morreram fora dela, mas e se o caso aquilo tudo for uma espécie de Alice in Borderlands? Todos ainda estão fora da cidade, em coma e lutando pela sua vida pra sair daquela realidade. Já o Christopher, que tá lá na foto onde o Victor tá, aparentemente se transformou num monstro. Ele aparece vez ou outra pra o Jade, então ele tá morto, ou ele virou realmente um monstro? Ou o que é aquela visão que o Jade vê é a mesma coisa que o Boyd tá vendo agora? Porque ele pode ser uma dessas manifestações que aparecem tipo a esposa do Boyd, o Menino de Branco, e também o mesmo que o do Padre Cattery. E como se tudo ali em Frownal fosse medonjo já o suficiente, o Jim e o Kenny acharam alguns totens na floresta. E esses totens se parecem com pessoas, lembra até a bruxa de Blair. Só que esses aí, esses totens, eles são de tamanhos maiores, praticamente do tamanho de uma pessoa. E o que é isso? Isso aí é pra afastar as pessoas? São dali que os monstros saem à noite? É assim que eles se transformam? Não sei. Eles ouviram no solo por ali, já que ficaram numa cabana de madeira bem no meio desses totens. E talvez eles se movimentem e saiam andando por ali, talvez aquilo ali seja a origem dos monstros. Por falar em monstros, eles agora sabem de tudo que tá acontecendo na cidade, tudo que se passa lá. Teve uma crise agora com os moradores por conta da escassez de comida. E o Boyd falou para os outros moradores pra eles não deixarem ser quebrados pela situação do tipo, não se deixem abalar. E além de organizados, os monstros têm a audição superior aos humanos normais, né? Porque eles soltaram os animais do pasto, que é um grande recurso. As plantações também foram todas envenenadas, deixando o solo da horta completamente infértil. E sabendo que o pessoal não ia deixar os animais soltos pra eles não voltarem pra floresta, eles armaram a situação onde iam prender no celeiro o Boyd e a Senhora Liu. A minha primeira ideia sobre o que iria acontecer se fosse somente o Boyd é que não iriam realmente matar ele. Eles só iriam torturar e fazer ele sofrer, já que ele disse que não queria que o lugar quebrasse ele ou quebrasse as outras pessoas. Mas pelo fato da Senhora Liu ter ido, acabou que ela foi no lugar dele torturada. Ela foi ajudar e ela foi torturada no lugar dele e ele acabou assistindo. Infelizmente agora o Kenny tá sem pai nem mãe. Quando ele voltar da floresta, ele pode tentar algo contra a sua vida ou culpar o Boyd por isso. Lembrando que ele já ficou também bem irritado pela Sarah ter ficado viva e escondida pelo Boyd lá na igreja. E esse evento sim é que vai acabar quebrando o Boyd. Deve acontecer alguma coisa sobrenatural ou alguma pessoa planta as coisas pra os monstros que eles são os peões menores. Realmente deve ter algo enxiltrado aí. E nessa temporada, no começo dessa terceira temporada, a gente teve coisas que estão se repetindo das temporadas anteriores. O que deixou esse primeiro episódio um pouco parado. E espero que isso não siga assim, porque senão muita gente realmente vai deixar de assistir a série. O Jade ficando louco, já que ele tava ficando paranoico tentando entender o símbolo. E a coisa que o Genie vê que parece ser um fantasma que ataca ele quando ele dorme. Muita gente já criticou com muita razão que a última season foi mais parada que a primeira, porque a série traz sempre novos mistérios e não esclarece nenhum. Onde a cidade fica, como sair de lá, como entrar, o que os monstros são. E os monstros, que foram a primeira coisa que a gente viu na série, foram as primeiras coisas que foram apresentadas. Elas são pessoas que se transformaram. O menino de branco é do bem ou do mal. Essas coisas básicas, pra o mínimo entendimento, ainda tão voando aí, sem respostas, na terceira temporada. E por essa repetição, a série perde um pouco de credibilidade. Qual a relação dos sonhos, das mariposas e o pessoal que ficou naquele transe no final da season passada. Aquilo foi resolvido, entre aspas, na temporada anterior. E nem pra dizer pelo menos o que foi o que aconteceu lá na série, a série não teve coragem de revelar isso pra gente, qual foi a motivação, os efeitos, o porquê daquilo. Eu espero que ela se reinvente cada vez mais e que mostre plot twists cada vez melhores. Mas até então, a gente só tá vendo mais mistério, sem conexão com nada. Se você chegou até aqui, comenta a hashtag KennySintoMuito, pra eu saber quantas pessoas viram esse vídeo até o final. E falando nisso, mais de 70% das pessoas que chegam aqui no canal, elas assistem ao vídeo e não se inscrevem. Então se inscreve aí, pra você não perder nada sobre From e outras séries também que eu trago aqui. Curta o vídeo e minhas outras redes sociais, elas também estão aqui na descrição. Me segue lá pra gente trocar uma ideia. Vejo vocês em outro vídeo e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho